Fala família, estou aqui no posto de combustível com a minha moto elétrica, mas só para calibrar os pneus e só Vamos lá para a RL E a galera fica olhando a tônita É massa A sensação de você rodar uma moto elétrica, todo mundo fica olhando porque procura barulho, né? Ninguém acha O som Deixa eu lançar aqui Então pessoal, estou indo na RL agora Que eu quero mostrar a Voltes para o Audan Vamos ver se o Rafa está lá E eu quero ver a reação deles, né? De mecânicos Quero fazer um react deles Com a Voltes E eu quero também fazer um orçamento, né? Quanto é que ficaria para fazer uma manutenção preventiva nessa moto com eles? Quanto é que ficaria? Então, vamos fazer esse orçamento Olha aqui, é 60, hein? Quase que eu passo Vamos sério Isso aqui é uma descida também Ó, 62, ó Então Vamos fazer Vamos aproveitar que eu estou com Que eu estou na onda aí das elétricas Teve um anúncio aí da EVS Da EV1 Plus E nesse vídeo aqui eu vou comentar também algumas coisas que rolaram E minhas expectativas, né? Minha expectativa Quanto a A EVS, a EV1 Plus Então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês Mas o principal é mostrar para vocês O custo de manutenção, né? Preventiva De uma moto elétrica Mas seja EV1 Plus EVS Porque a O conceito é o mesmo De todas O conceito é o mesmo Esse retrovisor vai para o saco hoje Eu já estou com os retrovisores novos aqui Eu já vim no avião com eles Peguei lá na Volt São lá em São Paulo É... Já aproveitei Já vou levar logo lá na RL para trocar Porque esses retrovisores aqui não são legais A Volt fez o recall Mas eu acabei não pegando os meus Com a pandemia eu não solicitei, né? Não tinha solicitado Aí como eu sou da casa Lá na concessionária de São Paulo Já peguei logo Eu estou com a bateria extra aqui embaixo do banco Então eu estou... Eu sei que essa bateria ficou muito tempo parada Então eu sei que ela vai descarregar logo Então chegando lá na... Na RL Eu vou trocar a bateria Para voltar De boa Porque eu estou aqui Full power Estou no modo 3 Então estou aqui a 60 mesmo Lembrando que essa pista aqui é a 60 Então vamos lá Deixa eu só dar os meus... Fazer o meu comentário sobre a EVS EV1 EVS deve chegar Na concessionária em dezembro A EV1 Plus deve chegar em janeiro Isso é uma questão estratégica da Volt A estratégia deles é essa Para que tenha... Cada uma tenha seu lançamento Tenha seu momento Então para quem está buscando aí a... EV1 Plus vai ter que esperar até janeiro E a galera da EVS já pode fazer a compra A pré-compra agora E aí lembrando Quando vocês assistirem a esse vídeo aqui Assistirem a esse vídeo Provavelmente A pré-compra da EVS já estourou As mil unidades Porque foram feitas mil... Foram disponibilizadas mil unidades na pré-compra E aí o que que... Quem comprar Quem efetuar a pré-compra Ganha capacete E o frete grátis Só que eu falei com o André Que é o diretor comercial da Volt Beijão André E a gente bombou né Aqui no canal a galera bombou Bora passar o Uno Tá bom ele tá carregado O Ninho tá carregado Aí depois ele passa a gente Na ladeira ele passa Aí é o seguinte Falei com o André E ele... Eu passei né Foram 60 60 pessoas 60 pessoas Com intenção de pré-compra E... E tem que buzinar tá galera Moto elétrica é isso aí Não faz barulho E preventivamente eu buzino Tanto pra pedestre Quanto pra qualquer outro veículo Que a galera não tá acostumada Não tá acostumada a moto elétrica O pessoal não ouve barulho Não olha E enfia o carro Então o pessoal atravessa a rua mesmo Não tá nem aí Aí eu falei com... O André Perguntei se dava pra fazer Uma segunda onda De... Pré-compra né E ele falou Manda ver Então eu vou botar mais... Mais 100zão Mais 100 pessoas 100 pessoas Que efetuarem a pré-compra Deixa eu sinalizar aqui E eu vou pro meu cantinho Lembrando que aqui é uma pista Expressa né Uma via expressa De 80 km por hora Eu sei que muitos ficam Ah meu Deus Você vai morrer Não vou morrer não galera Eu tô a 40 60 59 Lembrando que a velocidade mínima É a metade da velocidade máxima Tá ali a placa 80 km por hora Então eu tô dentro da velocidade da via Eu tô me mantendo aqui Eu poderia até ficar no meio da pista Não ia ter problema nenhum Mas por uma questão de segurança E de direção defensiva Eu tô me mantendo aqui A direita A extrema direita Pra não prejudicar os outros carros E também não me colocar em risco Mas eu tô dentro da lei E... Quero que vocês fiquem cientes disso Não tem... Não tá nada ilegal Inclusive essa moto aqui é emplacada Eu pago IPVA Ela é legalizada É homologada pra rodar Em vias públicas Diferente de um patinete elétrico Que não pode Isso aqui é um ciclo Tá? É um ciclo motor E aí vamos lá A partir de agora Que vocês estão assistindo esse vídeo Vai ter a segunda onda De... Pré-compra da EVS Então tá valendo A partir de agora Quem quiser fazer a pré-compra Aí... Com exceção de quem já mandou Quem já mandou na primeira onda Não precisa me enviar novamente Ok? Não precisa Já tá garantido Agora se você Tá assistindo agora Não sabia Que tinha pré-compra Com vantagem pros inscritos Manda um e-mail Pro falecom Arroba Chico Sepulveda E no corpo do e-mail No assunto você coloca Compra EVS E no assunto, tá? Coloca compra EVS E no corpo do e-mail Você coloca O teu nome completo E o número do teu WhatsApp Ou do teu telefone de celular Por favor, gente Eu vi um monte de gente Amigo, não faz isso não, fio É... No... Na última vez Acho que duas pessoas Três pessoas no máximo Mandaram somente Eu tenho interesse Pô, galera Pô, se liga Presta atenção Eu falei, né? Deixei bem claro, galera Bota o nome E o telefone Não adianta botar Eu tenho interesse Os caras da Voltos Vão entrar em contato com você Através do telefone Então, por favor Por favor, coloca O teu nome completo E o teu WhatsApp Ok? O teu nome completo E o WhatsApp Olha que perigo A pista raspada Pior que aqui Tá trocando o asfalto E fica bem perigoso Deixa eu voltar Pro meu canto Então, se liga, tá, galera? Presta atenção Fica atento aí No que eu falo Não fica comendo sabão, não Então, quando eu falar Manda um e-mail Com teu nome e telefone Não é pra eu mandar um e-mail Dizendo eu tenho interesse Não Como é que o pessoal da Voltos Vai entrar em contato com você Tá bom? Nome completo E o WhatsApp Ok? Vou ultrapassar o cara do C3? Sério? Sério que eu vou te ultrapassar, tio? É porque aqui é uma ladeira Na hora da descida Vamos ver se a gente ultrapassa ele Então, tá certo Segunda onda Da pré-compra Da EVS Agora Valendo Quem quiser Quem já mandou Não precisa mandar de novo Mas quem tá assistindo aqui agora Pode mandar Pro falicom Arroba ChicoSepulveda.com.br Coloca lá No assunto Compra EVS E No corpo do e-mail Coloca o teu nome completo E o teu telefone WhatsApp Celular Não bota telefone fixo não Bota WhatsApp Ou celular Que o time da Volts Vai entrar em contato com você Pra você fechar A pré-compra Através do canal O que que você vai ganhar? Vai ganhar o frete O frete vai ser grátis Pra EVS Em todo o Brasil Então você de todo o Brasil Vai poder comprar Sua EVS E ainda ganha o capacete Capacete fechado Da Volts Massa Show de bola E aí pra quem não sabe O que que é EVS EVS é uma moto Elétrica da Volts Que já foi anunciada Pelo senhor Renato Villar E essa moto Tá chegando aqui no Brasil Em dezembro Então quem fez a pré-compra Agora Vai receber A moto A partir de dezembro A partir de dezembro Eu acredito que já bateu Enquanto vocês estão assistindo Esse vídeo Já batendo As mil As mil unidades De pré-compra Quando eu saí de São Paulo Já estavam 800 vendidas Né? Pré-compra 800 E aí o que que você precisa 250 reais A pré-compra Tá? Você vai pagar o calção De 250 reais É o valor calção E é isso Quando a moto chegar Você vai pagar a vista Você vai financiar a moto Ou você vai passar No cartão de crédito Dividido Tá? Você pode dividir No cartão de crédito Mas aí isso aí Você vai alinhar Com o time da Volts Time de vendas Volts Beleza? E qual a expectativa Pra EVS? Total Vocês estão vendo aqui A performance da EV1 Essa aqui é a EV1 É a primeira Velocidade máxima de 60 Essa aqui, tá? E a autonomia de No meu caso 50 Eu sou mais pesado A cidade tem muita ladeira A cidade tem muita ladeira Eu sou pesado Então aqui a autonomia Ela cai pra 50 No meu caso Eu tô com 110 quilos Vocês viram que ela alcançou 60 de boa Eu tô no modo 3 Consome mais Energia Eu tenho uma bateria extra Então eu recomendo Você que quer comprar uma moto elétrica Compra logo com bateria extra Tá? E a EVS É uma moto Diferente aqui Que é uma scooter A EVS é uma moto Ela tem uma Esse motor aqui Só pra você ter ideia Ele é um motor de 1800 watts A EVS Ela vai ter um motor De 3000 watts Com picos de 7000 Então é muito mais torque Muito mais potência Mas vamos falar da EVS Eu não vou comparar com essa aqui mais não Pra não confundir vocês A EVS Ela tem 3 modos de velocidade Assim como essa aqui Também tem 3 modos Só que o modo Mais potente dessa aqui Ela vai até 60 km por hora A EVS Ela vai até 120 Tá? O modo 3 O modo 1 Ela limita a moto Até 80 km A moto fica mais econômica E vai até 80 Pra uso urbano É mais do que suficiente Vocês tão vendo que eu tô aqui a 60 Tô passando todo mundo Tô de boa Imagina uma moto Um EVS Que vai até 80 O modo 2 Vai até 100 km por hora E o modo 3 Vai até 120 km por hora Agora vamos falar de autonomia Você com uma bateria Eu tô falando tudo isso Agora vou falar com uma bateria Você com a EVS Com uma bateria Você alcança No modo 1 80 km No modo 1 Tá? De velocidade E sua autonomia Vai até 120 km No modo 2 100 km Você cai aí Pra 100 km de autonomia 100 km por hora 100 km de autonomia No modo 3 Você vai até 120 km por hora Sua autonomia cai pra 80 km Com a minha experiência Você pode descer aí uns 10 km Tá? A experiência que eu tenho Se você é um cara mais pesado Assim como eu É... A minha experiência É que você vai perder aí uns 10 km Então vamos lá Cara mais pesado Se a... O fabricante Ele tá... A Volts anuncia 80 km por hora 120 km de autonomia Bota aí 110 Tá? Uma margem segura De 110 100 Tá? Depende da sua cidade Depende se tiver muito É... Muita ladeira Depende muito Aí você pergunta Sobe ladeira? Cara Essa aqui sobe Imagina a EVS Que tem um motor De 3.000 watts É o dobro desse motor aqui É bem mais potente E ainda com picos De 7.000 watts E tem muito mais torque Então sobe ladeira Lindo Assim como essa aqui sobe Vale a pena pegar ainda a EV1? Vale Aqui Vocês estão me vendo Rodar na cidade? Peguei uma via expressa Já tô aqui no Lauro de Freitas Aqui é o Lauro de Freitas Tá? É uma cidade vizinha A Salvador Eu devo estar uns 10 km de casa agora Eu nem... Nem botei aqui Então vocês estão vendo que tem torque Eu tô indo aqui de boa, gente Ela só não tem velocidade final E ela também O torque dela É diferente de uma moto Então você arranca mais rápido Essa aqui é mais progressivo Mas vocês viram que eu não tive dificuldade nenhuma Eu tô comprovando aqui pra vocês Num trânsito carregado E numa via expressa E a EV1 Plus É a mesma... Mesma moto dessa aqui, tá? Mesma coisa Mesmo design Mesmo chassi Só que ela vai ter um painel TFT Assim como a EVS Painel TFT belíssimo Que é tipo um... Um tablet mesmo E... Com GPS Várias funções Se vocês quiserem mais informações É... Vai lá no site da Volts Voltsmotors.com.br E vocês terão mais informações Olha aqui Vamos subir essa ladeira agora Aqui é um ladeirão Então vamos subir Vocês vão ver que ela vai... Ela vai subir Sei lá Uns 20 por hora Ou 17 Mas ela sobe Que é ladeirão, tá? Ela tá caindo aqui, ó 27 25 Aí eu vou chegar aqui pro cantinho 20 17 16 É... É o que eu imaginava 16 17 Aí agora ela vai aumentando Porque eu já passei a ladeira Pronto Subi E... A EV1 Plus É a mesma dessa moto Só que ela vai ter o motor da EVS Então ela vai ter mais torque Ela tem um motor de 3.000 watts Então pra você que quer uma scooter Ao invés de uma moto elétrica Tá valendo a EVS A EV1 Plus Desculpa A EV1 Plus Então a Volts agora ela tem Essas duas opções Motos mais potentes A EV1, como essa aqui vale a pena? Vale Você vai pagar mais barato Você ainda pode comprar essa moto E você vai ter aí uma autonomia menor Uma potência menor Mas, cara Pra você que quer uma moto mais barata E você não precisa fazer Longos, trajetos Você quer uma moto mais prática Pra ir pra academia Pra ir pra faculdade Pra comprar pão Cara, isso aqui é tranquilo Vocês tão vendo Tô a 10 quilômetros de casa Peguei via expressa Peguei trânsito Tá de boa, cara Tô me locomovendo Não tem problema nenhum E aí você compra uma bateria extra No meu caso eu tenho 100 quilômetros de autonomia Aqui, eu tô com 4 pontos 4 pontos de bateria Só que como você acelera Quando você bota a força lá Desce mais Tá indo pra 2 Mas aqui eu ainda consigo voltar pra casa de boa E aqui dá pra dosar também É porque eu tô botando pra lascar Eu tô botando potência máxima Fechou? Tô chegando aqui na RL Motos Vou mostrar pra vocês a reação dos caras